RKA3JV Acesse a nossa plataforma, www.matematicari.com.br, e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Olá! Vamos a mais uma aula do nosso curso de matemática básica, dessa vez tratando aqui sobre comparação de frações. Comparar frações não é você olhar para uma fração e ver qual é a mais bonitinha, qual é a mais feinha, não tem nada a ver. É para você ver se elas são maiores, menores ou iguais a outras frações dadas, beleza? Vamos ver aqui primeiro o nosso desafio, e esse desafio aqui eu não vou dar a resposta. Você vai colocar no comentário aí o que você acha, como você resolveria aqui esse problema, beleza? Aqui é o seguinte, é um quadrinho que é o seguinte, a menininha fala, vou lhe mostrar que 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 5. Aí o garotinho fala, ah, é? Como você vai fazer isso? Aí ela fala assim aqui embaixo, olha essas barras de doce. Aí ele fala, ah, e daí? Sim. Aí ela fala assim, o pedaço vermelho é 1 sobre 2. Aí ele fala, e o pedaço azul é 1 quinto, não é? Aí a garotinha aqui, como os pedaços são iguais, olha aqui, tem o mesmo tamanho, é ou não é? Aí o garotinho fala assim, ah, então 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 5. Hum, interessante. E aí, o que você acha desse quadrinho aqui? Da maneira como a menina abordou aí a comparação de frações, ela comparou a fração 1 sobre 2 com a fração 1 quinto e chegou que os resultados são iguais, olha aí. Tem o mesmo tamanho, então 1 sobre 2 seria igual a 1 quinto. O que ela fez de errado ou será que o que ela fez está certo? Coloque aí nos comentários, comente aí, bastante, e vamos discutir a partir daqui, beleza? Então, vamos começar nossa aula aqui com a prática. Comparar frações, a gente só vai aprender realmente se a gente colocar a mão na massa. É muito fácil, muito simples no final das contas, você vai ver depois desse vídeo aqui. Então, é o seguinte, vamos comparar as frações aqui, primeiro exercício. Vamos comparar as frações a seguir utilizando os sinais de maior, menor ou igual, beleza? Vamos colocar dentro desses círculos pontilhados aqui. Então, nesse nosso primeiro exemplo da letra A, eu tenho 2 quintos que eu quero comparar com a fração 3 quintos. Aí você vai falar assim, professor Rafael Procópio, isso é muito fácil, muito simples, olha só. Eu estou percebendo aqui que o 2 e o 3, o 2 é menor do que o 3, então é tranquilinho. É só colocar o sinal aqui de menor, já que 2 é menor que 3, acabou por aqui. É isso aí, está certo, beleza, perfeito. Só que isso não vai funcionar sempre. Funcionou aqui nesse caso porque os denominadores de ambas as frações aqui são iguais. Quando os denominadores são iguais, ou seja, aquilo que dá nome à fração tem a mesma coisa, o mesmo valor, ou seja, no caso aqui é 5 e 5, é só comparar os números de cima, os numeradores. Portanto, se o 3 é maior do que o 2 ou se o 2 é menor do que o 3, a gente coloca o sinal aqui apropriado. Você lembra muito bem que esse sinalzinho aqui, a parte que está aberta, fica voltada para o número que é maior. E a partezinha fechada aqui fica voltada para o número que é menor, beleza? Então, 2 quintos é menor que 3 quintos. Uma outra maneira de resolver esse problema, então, é fazendo a divisão. Eu vou pegar a calculadora aqui e a gente vai fazer a divisão juntos. Olha só, se eu pegar 2 dividido por 5, isso deu 0,4. Agora, eu vou pegar aqui o 3 dividido por 5. Isso é a mesma coisa que 0,6. 0,6 é maior que 0,4 ou 0,4 é menor que 0,6. Eu posso botar aqui, 0,4 é menor do que 0,6, que é igual a 3 quintos aqui, beleza? Então, eu posso, já que uma fração representa também uma divisão, eu posso efetuar a divisão e comparar o resultado decimal dessa divisão aí, beleza? Tranquilinho, muito fácil, muito simples, é ou não é esse primeiro exemplo? Agora, aqui embaixo, na letra B, 1 terço eu quero comparar com 1 décimo. Aí, você vai falar assim, professor, mais fácil ainda. Olha só, o 10 é muito maior do que o 3, então, o que eu vou botar aqui vai ser o sinal de menor também. 1 terço seria menor que 1 décimo. Não, não, você não pode fazer isso. Muita calma nessa hora. Olha só, o 10, eu concordo com você que ele é maior do que o 3, mas ele é um denominador, ele é um divisor da fração junto com o 3 aqui, né? Então, o que você acha? Se eu pegar alguma coisa, 1 inteiro aqui, e dividir em 3 partes iguais, e pegar 1 inteiro, dividir em 10 partes iguais, qual você acha que vai ser maior e menor aqui, né? O pedaço de 1 terço vai ser bem maior do que o pedaço que vai ser ali, representar 1 décimo. Concorda comigo? Porque quanto maior é o divisor, menor é o resultado da divisão. A gente pode fazer isso daí exatamente comparando os valores decimais dessas frações aqui. 1 dividido por 3, você vai ver na calculadora aqui, ele é igual a quanto? Vamos fazer a conta aqui. 1 dividido por 3, isso é uma dízima periódica, 0,333 etc., assim, né? O 3 se repete indefinidamente. Se eu pegar 1 décimo, já dá para a gente fazer aqui a conta sem nem precisar da calculadora, né? É 0,1. Você percebe que 0,1 é menor do que 0,333, beleza? Então, o que eu tenho que fazer aqui é botar o sinal de maior, 1 terço é maior do que 1 décimo. Repara aqui, se eu pegar o mesmo inteiro, aqui assim, né? Eu vou dividir esse inteiro aqui em 10 partes iguais e vou pintar uma única partezinha aqui. Isso daqui é 1 décimo, beleza? Agora, eu vou pegar o mesmo inteiro e vou dividir aqui em 3 partes iguais, aqui assim, digamos, né? e pegar uma dessas partes. Repara que 1 terço é muito maior do que 1 décimo, beleza? Então, a fração no denominador funciona do inverso aí quando a gente compara o numerador, como nós fizemos aqui na letra A. Quando os denominadores são iguais, basta comparar o numerador, tranquilo? E quando os denominadores aqui são diferentes, aí já não basta comparar o numerador ou nem mesmo comparar os denominadores. O que eu tenho que fazer aqui é comparar, digamos, as figuras que representam o inteiro, né? Dividi-la nas partes que correspondem aos denominadores, comparar as figuras ou então efetuar a divisão aqui dessa forma, né? Ou uma outra maneira ainda de fazer isso daqui, ó, seria a gente colocar tudo no mesmo denominador. É isso aí. Por exemplo, 1 terço, para colocar no mesmo denominador, eu preciso de múltiplos comuns aqui, né? Do 3 e do 10. O múltiplo comum de 13 de 10, muito fácil, muito simples, é só você multiplicar o 3 por 10. 3 por 10 dá 30. Então, se eu multipliquei o 3 por 10, eu multiplico aqui em cima por 10 também, né? Para a fração ficar equivalente. Então, seria 10 30 avos. E aí, eu vou comparar aqui, ó, com essa outra fração, que vai ter o denominador 30 também. E aí, para o 10 virar 30, eu tive que multiplicar por 3. Logo aqui em cima, eu multiplico por 3 também, vai ficar 3 30 avos. Então, 10 30 avos e 3 30 avos. Agora é fácil, agora é simples. porque os denominadores são iguais. Aí, basta a gente olhar o quê? Para os numeradores. É isso aí. Então, 10 é maior do que 3, beleza? Eu só posso comparar os numeradores quando os meus denominadores tiverem o mesmo valor, beleza? Não se confunda. Muita gente se confunde com isso daí, né? Então, você aqui no Matemática Rio, estudando com o professor Rafael Procópio, não vai se confundir. Eu te mostrei aí três maneiras diferentes de resolver o mesmo problema. É ou não é? Vamos agora aqui, então, fazer a letra C. 7 oitavos em comparação com 4 quintos. Professor, buguei. Agora, eu não sei resolver mais. Ora, aqui a gente pode fazer da mesma forma que nós fizemos aí na parte final da letra B, colocar tudo no mesmo denominador. Então, aqui, eu posso fazer o 8 vezes o 5. Tranquilinho aqui, né? 8 vezes 5 dá 40. E aí, é claro, como eu multipliquei 8 pelo 5, eu vou multiplicar aqui em cima por 5 também. Então, aqui seria 35. E aí, eu vou comparar com a outra fração, que vai ter denominador 40 também, porque eu multipliquei o 5 pelo 8. Então, para permanecer uma fração equivalente, que nós vimos aí no vídeo passado, eu vou multiplicar em cima por 8 também. 4 vezes 8, 32. Aí, fica tranquilinho. Professor, que moleza agora! É isso aí, está facinho, né? 35 em comparação com 32, já que os denominadores são iguais, 35 é maior do que 32. Então, 7 oitavos é maior do que 4 quintos. É isso aí, tranquilinho, muito fácil, muito simples. Mas, professor, tem alguma outra maneira aí para poupar tempo na hora de resolver esse tipo de questão? Claro que tem, tem uma outra forma. Olha só, como eu estou multiplicando os denominadores aqui, 8 pelo 5, eu posso muito bem aqui, em vez de multiplicar os denominadores, fazer isso apenas com os numeradores. É isso aí. Como vai fazer isso? Multiplicando cruzado. Olha só, você vai pegar aqui o 5 e vai multiplicar pelo 7. 5 vezes 7 dá 35, beleza? Isso seria o numerador da fração depois que eu colocar tudo no mesmo denominador, como a gente acabou de ver, né? E eu pego o 8, multiplico pelo 4. Multipliquei aqui cruzado. 8 vezes 4, 32. Aí, bastaria comparar o 35 com 32. Olha aí, que legal, né? Então, 35 é maior do que 32. Logo, 7 oitavos seria maior que 4 quintos, beleza? É uma outra maneira de fazer um truquezinho aí que o professor Rafael Procopio reservou na hora de você calcular isso daí de maneira mais rápida. Então, multiplica cruzado e coloca o resultado sempre no numerador, beleza? Porque aquilo ali seria o novo numerador se você multiplicasse os denominadores. Então, 7 oitavos, no final das contas, é maior do que 4 quintos. Tranquilo até aqui, galera? É isso aí. Você pode fazer a figura decorativa aí que você vai ver que isso funciona. Então, fica como um exercíciozinho aí para você fazer uma figura, tá? Divide, tem que ser o mesmo inteiro, tá? Não adianta eu fazer inteiros de tamanhos diferentes, fazer um inteiro assim e o outro inteiro desse tamanho aqui. Não adianta, eu não posso fazer isso, beleza? Assim como a menina lá do início do vídeo não poderia fazer aquela comparação porque os inteiros não são iguais, beleza? Então, aqui eu tenho que fazer tudo o mesmo inteiro, o mesmo tamanho. Faz a figurinha aí, divide em 8 partes iguais e pinta 7 e faz uma outra figurinha do mesmo tamanho, divide em 5 partes iguais e pinta 4 e faz a comparação. Você vai ver que 7 oitavos é maior de fato do que 4 quintos. E ainda, a outra maneira que eu falei que daria para resolver isso daqui seria efetuando a divisão. Olha só, 7 dividido por 8, isso dá igual a 0,875. E se eu fizer aqui, 4 dividido por 5, repara que deu 0,8. Então, 0,875 é maior que 0,8, que seria 0,800. Então, 0,875, 875 milésimos é maior do que 800 milésimos. Então, de fato, o 7 oitavos aqui é maior que 4 quintos. Vamos para a letra D, então? Vamos aqui, letra D. 6 onzeavos em comparação com 9 quinzeavos. Professor, 9 sobre 15 tem números maiores ali que 6 sobre 11, então, eu acho que 9 sobre 15 é maior. Beleza! Nesse caso, vai ser o que vai acontecer. 6 onzeavos é menor do que 9 quinzeavos, mas não tem relação com o fato dos números envolvidos aqui nessa fração serem maiores do que os números envolvidos nessa, beleza? Porque tem gente que faz isso, né? Vê, até aqui tem números maiores, então vou colocar que o sinal aqui vai ficar virado para essa fração aqui que tem números maiores. Só que não, eu não posso fazer isso e você vai ver isso exatamente aqui na letra E, beleza? Que é o seguinte, olha só, 6 sobre 11 e 9 sobre 15, o que eu poderia fazer aqui, de acordo com aquele macetinho que eu expliquei de multiplicar cruzado, é fazer 15 vezes 6, quanto que dá 15 vezes 6? 10 vezes 6 dá 60, 5 vezes 3 dá 30, então daria 90 aqui, beleza? E 11 vezes 9 daria 90 e 9, aí você percebe que 90 é menor do que 99. Então, de fato, o sinal que eu vou colocar aqui vai ser esse, o sinal de menor, por causa disso, tá? Porque se eu pegar um múltiplo comum de 11 e de 15, eu teria que transformar em frações equivalentes, se eu fizesse aqui assim, né? 11 vezes 15 daria quanto? Ora, 150 mais 15, ou seja, 165. E aí, aqui em cima, eu ficaria com 90, seria 90, 165 avos, e aqui na outra fração seria 165 embaixo, né? E em cima seria 99. Então, é por isso que eu posso multiplicar cruzado aqui, tá? Porque no final das contas é o que eu faço para comparar apenas os numeradores quando os denominadores já têm ali o mesmo valor, beleza? Então, nesse caso aqui, comparando os numeradores, o 99 é maior do que o 90, então 90 é menor do que 99. Tranquilo, galera? É isso aí. Não é difícil, né? É só você raciocinar um pouquinho que a resposta vem, beleza? É outra forma de você fazer isso, que é melhor se você tiver uma calculadora, né? Eu não recomendo você ficar efetuando essas divisões aí. Se você não tiver a calculadora, é você exatamente efetuar a divisão. Faz a divisão aí que você vai verificar que 6 sobre 11 é menor do que 9 sobre 15. Ou desenhar figurinha. Pode desenhar aí também que você vai verificar essa desigualdade aqui, essa relação que essas frações possuem entre si, beleza? E aí, como eu falei aqui na letra E, aquele negócio de você verificar qual fração tem os números maiores não vai funcionar aqui, porque aqui nesse caso eu poderia falar 6 sobre 15 tem números maiores. O 6 é maior que 5, o 15 é maior que o 12, então vou colocar o sinal de maior aqui. Só que não, não pode fazer isso. Muita calma nessa hora, muita gente erra nisso daí. E você que está assistindo o meu vídeo, não vai mais errar. Nesse caso, 6 15 avos é menor do que 5 12 avos. Professor menor, buguei, não entendi. Beleza, vamos fazer ali uma setinha que eu expliquei. 12 vezes 6 dá quanto? 6 vezes 10 dá 60, 6 vezes 2 dá 12, então aqui vai dar 72. E 15 vezes 5, quando eu multiplicar cruzado dessa forma aqui, 15 vezes 5 vai dar 10 vezes 5, 50, e 5 vezes 5, 25, daria 75. E aí você percebe que 72 é menor do que 75. Se eu colocasse tudo no mesmo denominador aqui então, eu ficaria com 15 vezes 12, que daria 150 mais 30, 180. E aqui em cima ficaria 72 180 avos. E aqui na outra fração ficaria 75 180 avos. Como os denominadores são iguais, eu posso muito bem chegar aqui agora e decretar que 72 180 avos é menor do que 75 180 avos. Tranquilo? Então é por isso que basta eu multiplicar cruzado, beleza? Eu já expliquei várias vezes aí, se você multiplicar apenas cruzado aqui com o denominador de uma fração, com o numerador da outra lá e colocar o resultado aqui no numerador, você vai conseguir calcular essa comparação de frações aí, beleza? Tranquilo, então vamos fazer agora ali o nosso último exemplo da letra F, para ficar todo mundo aí bem treinado, matemática a gente tem que treinar muito, né? Então aqui é o seguinte na letra F, 3 oitavos em comparação com 15 e 40 avos. Professor, 15 e 40 avos tem números maiores, eu suspeito que ali seja maior. Não, já falei que isso não pode, você não pode fazer pensar dessa forma aí, beleza? O que você pode tentar fazer aqui é simplificar, por exemplo, eu percebo que 15 e 40 avos dá para simplificar, eu consigo dividir por 5 em cima e embaixo. A gente viu no vídeo anterior aí como simplificar frações, 15 dividido por 5 dá 3, 40 dividido por 5 dá 8. Repara que deu 3 oitavos, agora perceba, 3 oitavos é maior, menor ou igual que 3 oitavos? Igual, certo? Então são frações equivalentes, quando as frações são iguais, tem o mesmo valor, elas são equivalentes. Professor, estou duvidando, acho que não é igual nada. Vamos lá aqui, o calculador então, para fazer a gente tirar todas as dúvidas. 3 dividido por 8, 0,375. E 15 dividido por 40, 0,375 também. Por isso que são frações equivalentes, tem o mesmo valor, beleza? Então, nesse caso aqui, eu não vou colocar nem maior nem menor, é igual, né? Portanto, ao comparar essas duas frações aqui, cheguei à conclusão que elas são iguais, logo, são frações equivalentes. Beleza até aqui, galera? É isso aí, vamos fazer agora aqui mais um exercíciozinho aqui embaixo, ó. Esse aqui é o nosso exercício número 2. Escreva apropriadamente os sinais de maior, menor ou igual dentro dos círculos pontilhados. Então, vamos fazer a mesma coisa no final das contas, só que aqui a gente tem um suporte de uma figura que auxilia aí na gente nessa comparação, né? Então aqui, por exemplo, 1 quarto em comparação a 3 oitavos. Vamos lá então. O que é 1 quarto? Olha só, 1 quarto é isso aqui, ó. Certo? Eu estou pintando de preto aqui assim, né? Isso é 1 quarto. E o que seriam 3 oitavos? Ora, 1 oitavo está aqui, né? Então, 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos. O que é maior? Olha aqui, ó. O 3 oitavos claramente é maior do que 1 quarto. Repare que eu estou sempre com o mesmo inteiro, 1 inteiro aqui, né, que eu dividi em várias partes. Então, como é o mesmo inteiro, eu posso muito bem efetuar essa comparação. Então, novamente, repito, só posso efetuar a comparação se o inteiro for o mesmo, beleza? Então, aqui na comparação, 1 quarto vai ser o quê? Vai ser menor do que 3 oitavos. Tranquilo? A gente comparou isso aqui dessa forma então, né? Vamos fazer ali mais uma agora, né? Vamos para a próxima. Se eu comparar agora aqui, ó, o 2 terços com 1 quinto, o que é que eu vou ter? Olha só, 2 terços. Aqui eu tenho 1 terço, certo? E aqui eu tenho 2 terços e 1 quinto. 1 quinto está bem aqui assim, ó. 1 quinto. O que é maior? É isso aí. 2 terços, claramente, né? Pega um pedaço maior daquele inteiro. Então, 2 terços é maior do que 1 quinto. Muito fácil, muito simples. Agora, a qualquer momento, você pode pausar o vídeo e tentar você resolver as outras aí também, tá? Eu vou dar a solução aqui agora de maneira mais rápida para vocês, aí vocês comparam com as respostas aí que vocês obtiveram. Aqui, ó, 5 oitavos com 1 sobre 2. Ora, 5 oitavos aqui, ó, vai passar da metade, né? É daqui para cá, concorda comigo? Passou da metade. Então, se passou da metade, é mais do que a metade. 5 oitavos é maior do que 1 sobre 2. 4 sextos em comparação a 2 terços. É igual, porque eu posso simplificar, olha aqui, ó. 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2, isso vai dar igual a 2 terços aqui também. Então, são frações equivalentes, são iguais. Se você analisar aqui exatamente por esse gráfico, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Olha só, 4 sextos, é isso aqui, né? E 2 terços, é isso aqui, ó. Repara que deu exatamente a mesma coisa, parou no mesmo lugar, é ou não é? Então, são frações equivalentes ali. Agora, o 3 quartos ali em comparação aos 7 oitavos, vamos lá. Se eu quiser fazer aqui, então, daquela outra maneira, né? Multiplicando cruzado, digamos assim, aqui eu obteria 24, aqui eu obteria quanto? 28. Então, chega à conclusão que 24 é menor que 28, logo, 3 quartos vai ser menor do que 7 oitavos. Fiz dessa forma aí, você pode fazer comparando as figuras aqui agora. E a última aqui, você percebe que é bem parecida com essa primeira e, de fato, 2 terços são iguais aqui a 4 sextos, beleza? Mesmo valor, são frações equivalentes. Tranquilo? Vamos fazer mais uma aqui, então, ó. Essa aqui é a nossa terceira questão. É o seguinte, então, ó. Escreva as frações 4 quintos, 13 quinzeavos, 11 dozeavos, 3 quartos e 4 nonos em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Como é que eu vou fazer isso, professor? Bom, uma das maneiras de fazer isso é encontrando múltiplo comum para esses denominadores aqui, concorda comigo? Para colocar tudo no mesmo denominador. E, nesse caso, né? Eu poderia muito bem aqui multiplicar todos os números, mas daria uma conta gigantesca, né? Então, é mais prático aqui, nesse caso, você tirar o mínimo múltiplo comum, o MMC entre quem? Entre 5, 15, 12, 4 e 9. E uma das maneiras de você calcular o MMC, deixa eu apagar aqui só para a gente fazer de uma maneira mais prática aqui, ó, é a gente fazer uma árvore de decomposição. Então, 5 é a mesma coisa aqui, ó, que 5 vezes 1. Então, no resultado lá do MMC, eu já sei que eu vou ter o fator 5, eu não vou botar 1 porque multiplicar por 1 não muda nada, né? Mas eu vou ter ali um fator 5. Agora aqui, ó, o 15. O 15 é a mesma coisa que 3 vezes o 5, é ou não é? Então, eu vou ter ali, ó, o 3 e o 5 eu já tenho aqui, concorda comigo? Não preciso botar de novo. Agora aqui, o 12, ó, o 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4 e 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, concorda comigo? Então, o 3 aqui, ó, eu já tenho aqui, né? Não preciso colocar de novo. Agora, o 2 vezes 2 eu tenho que colocar, porque ainda não coloquei, né? Então, 2 vezes 2 entram ali assim. Agora, 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Não preciso colocar porque já tenho aqui o 2 vezes 2. E o 9 é 3 vezes 3. Repara que aqui eu tenho um único 3. Então, como ali apareceu outro, vou colocar aqui um vezes 3, certo? E aí, o MMC daqueles números ali vai dar quanto? Ó, 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. Vezes 3 aqui, ó, vai dar 180. O MMC deu 180. Então, eu posso reescrever todas aquelas frações ali com o denominador 180. Repara aqui comigo, então, ó. Eu vou ter na primeira fração 180. Isso quer dizer que eu multipliquei o 5 aqui por quanto para obter 180? Por 36, né? Porque 36 vezes 5 dá exatamente 180. Eu multiplicando aqui em cima por 36 também. 30 vezes 4 dá 120. 6 vezes 4 dá 24. Então, vai dar 144. A primeira fração ali. A segunda fração, para o 15 virar 180, eu tive que multiplicá-lo por 12. Então, fazendo 12 vezes 13, eu vou ter 13 vezes 10, que vai dar 130. 13 vezes 2 dá 26. Então, vai dar 156 sobre 180. Beleza? Agora, na outra ali, ó, o 12 para virar 180, eu tenho que multiplicar por 15. Então, 15 vezes 11 vai dar 150 mais 15, 165. A outra fração ali, o 4 para virar 180, eu tenho que multiplicar por 45. Então, 45 vezes 3 aqui, ó, vai dar 135. Beleza? E a última fração, o 9 virou 180. Isso quer dizer que eu tive que multiplicar por quanto? Por 20, né? Então, 4 vezes 20 dá 80. Agora, perceba que eu posso colocar aqui na ordem crescente agora tranquilamente, né? A menor das frações, como todas elas aqui estão no mesmo denominador, a menor delas é essa aqui, 80 sobre 180, que é a mesma coisa aqui, ó, que 4 nonos. É ou não é? Então, 4 nonos é menor do que a nossa próxima fração aqui, que eu vou escrever, que vai ser essa, né? Ou seja, 3 quartos. Então, 3 quartos aqui, que, por sua vez, é menor do que a nossa próxima, que vai ser qual? Vai ser essa daqui, né? Ó, 144 sobre 180, que equivale aqui a 4 quintos. Então, 4 quintos aqui assim, né? Que, por sua vez, é menor do que essa daqui, 156 sobre 180, que é equivalente a 13 quinzeavos. Então, coloco 13 quinzeavos dessa forma e a fração maior de todas é 165 sobre 180, que é equivalente a 11 dozeavos. Então, 11 dozeavos aqui. E aqui está na forma crescente, beleza? Está ordenada aí bonitinho. Conseguiu acertar? Beleza! Então, você está entendendo tudinho. Errou? Não tem problema! É só praticar que você vai pegar o jeito, beleza? Vamos fazer agora aqui a nossa última. Olha aí, ó. A última questão é a seguinte. Localize na reta numérica e compare as frações 5 terços e 10 sétimos. Bom, aqui eu já botei uma reta numérica para nos auxiliar nessa tarefa, né? Repara que eu dividi aqui, ó, em azul. Dividi em azul aqui. Em terços, ó. Do zero até 1, eu dividi em terços. E do 1 até o 2 aqui, eu dividi em terços também. Agora, por que eu escrevi do zero até o 2? Porque eu percebo que são frações impróprias, concorda comigo? O numerador é maior que o denominador. São frações impróprias, são maiores do que 1, beleza? Então, 5 terços vai estar onde? Olha só, aqui é 1 terço, aqui é 2 terços, aqui vai ser 3 terços, 4 terços e 5 terços. Olha aqui onde está os 5 terços, ó. Está bem aqui. É ou não é? E agora eu quero fazer a comparação com 10 sétimos. Onde vai estar o 10 sétimos ali? 10 sétimos eu fiz nessa cor rosa, né? Ora, bem tranquilo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é 7 sétimos, né? 1 é a mesma coisa que 7 sobre 7. 8, 9, 10. Está bem aqui, ó. 10 sobre 7. 10 sétimos está aqui. Então, para comparar essas frações aqui, eu já localizei na reta numérica. Como 10 sétimos está à esquerda do 5 terços, logo, ele é menor do que 5 terços. Então, eu posso colocar aqui 10 sétimos é menor do que a fração 5 terços. Eu posso fazer a comparação na calculadora, se eu quiser também, olha só. Vamos calcular aqui, ó. 10 dividido por 7, isso dá 1,43 aproximadamente, né? Vamos botar aqui, ó. 1,43 aproximadamente. E 5 dividido por 3, vamos fazer aqui agora, 5 dividido por 3, isso dá 1,67 aproximadamente, né? Dá uma dízima periódica. Repara que, de fato, 1,67 é maior do que 1,43, ou 1,43 é menor que 1,67. Então, dessa forma aí, a gente conseguiu comparar várias frações, e eu acho que eu abordei aí de uma maneira muito completa esse conteúdo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, e vamos juntos. Aqui no Matemática Rio, você vai aprender tudinho de matemática básica, vai ficar chinindo para o Enem e para os vestibulares, para concurso público, para o que você quiser, beleza? E aí, gostou do vídeo? Deixe aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio, e conheça a nossa plataforma, www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática, vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então, conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo!